Olá alunos, sejam bem-vindos ao nosso curso de simulação de sistemas. Nesta aula, trabalharemos com a simulação de Monte Carlo, sendo este um dos métodos contemplados pela pesquisa operacional. Mas o que vem a ser a simulação de Monte Carlo? Durante a Segunda Guerra Mundial, o matemático húngaro-americano John von Neum em seu trabalho no Projeto Manhattan, conhecido por bomba atômica, criou o conceito denominado simulação de Monte Carlo. O trabalho consistia na simulação direta de problemas probabilísticos relacionados com a difusão das partículas de nêutrons, quando submetido a um processo de fissão nuclear. O nome Monte Carlo foi cunhado pelo cientista Metrópolis, inspirado no interesse pôquer do seu colega Ulan. Baseou-se na simulidade que a simulação estatística desenvolvida por eles tinha como jogos de azar, simbolizados nas roletas do cassino de Monte Carlo, que reside no principado de Monaco. O comportamento de um sistema durante determinado tempo pode ser estudado por meio de modelos computacionais. Este modelo pode ser construído a partir de um conjunto de informações operacionais do sistema real. A simulação de Monte Carlo utiliza-se de geradores de números aleatórios para simular sistemas físicos ou matemáticos, nos quais não se considera o tempo explicitamente como uma variável. Um exemplo bem simples. A geração de eventos aleatórios é uma técnica bastante empregada na informação. Suponhamos que a empresa deseja simular sua demanda diária de determinado produto que está em estoque. Para tanto é preciso inicialmente que se identifiquem as frequências relativas das demandas diárias, conforme mostra a tabela abaixo. O que vem a ser frequência? A frequência vem da estatística descritiva, que é a primeira estatística que eu vi nos cursos de administração e engenharia, que é bem de uma tomada primitiva, criar uma tabela rol, construir um histograma, um intervalo de classe, amplitude e por aí vai, até chegar às frequências relativas, que na verdade são percentagens. Como que se lê? A demanda diária 10 significa o seguinte, que essa demanda ocorre em 30% do tempo, 11 em 30% também, e 12 em 40%. Como é percentagem, logicamente, nesse caso aqui é a normalização, a soma tem que dar sempre igual a 1. Mesma coisa vale quando nós estudamos o método AHP. Então, aqui nós temos a tabela. Nós temos a demanda diária, a frequência simples e a frequência acumulada. O que vem a ser a frequência acumulada? soma-se basicamente a soma da frequência simples, ou seja, a frequência acumulada para 10 é 0,13. A frequência acumulada para 11, que no caso é 0,6, que é 0,3, posterior mais o anterior. Por que tem aqui números de dígitos? Porque, como a demanda diária de 10 aparece em 30%, vamos supor, o intervalo de ocorrência esteja de 1 a 30% do tempo. 31 a 60, 61 a 100. Nesse caso, usamos essa simbologia apenas para trabalhar com as funções PROC V e PROC H. Nesse estudo, vamos mostrar como trabalhar com funções condicionais e também utilizar as funções PROC V e PROC H prontas do Excel. Ficando a critério do modelador, a escolha de um ou de outro método. Também iremos trabalhar com a Rucon Cristobol, que é um suplemento do Excel. Nesse gráfico, tem a simulação para 10 períodos. Agora, mostrarei como foi feito, passo a passo, essa modelagem. Tá ok? Vamos suprimir o número de dígitos, porque aqui nós não iremos utilizá-los por enquanto. Nesse aqui sim. Vamos retornar. Então, exemplo 1. No exemplo 1, nós podemos suprimir, porque aqui nós iremos trabalhar usando apenas funções condicionais. Tá ok? Então, como é feita essa modelagem? O primeiro passo é quantificar a frequência acumulada. Tá ok? Nós temos demanda diária e aqui nós temos a frequência acumulada. Como é feita essa modelagem? É feita utilizando a função C do Excel. Então, é igual a C. Ok? Vamos gerar um número aleatório. Fecha a parêntese vezes 1. Isso faz com que essa função aleatória busque o número de intervalo de 0 a 1. Tá ok? Se colocar 0,100 vezes 100 será gerado num número de letra de 0 a 100. Mas, nesse caso, como está tudo em forma unitária, vamos trabalhar com formas também unitárias. Ok? Se essa função aleatória for menor do que 0,3, vamos buscar aqui. Ok? Nesse caso aqui, nós podemos deixar essa função aqui, essas variáveis fixas. Tá ok? Só o parêntese aleatório que vai alternar. Fazendo a mesma coisa agora, aleatório vezes 1 menor do que 0,6 buscar essa variável aqui. Ok? Vamos novamente colocar essas variáveis como constantes. Tá ok? Vamos esperar aqui em cima para ficar mais fácil. Basta clicar em F4. Tá ok? Como aqui nós temos 1, não precisa efetuar o mesmo processo. Basta vir aqui e buscar a 4 também. Que a função já entende isso. Vamos fechar os parênteses. vocês podem perceber que clicando em F4 ou em F9 vocês podem perceber que os números irão mudar. Mas sempre ficarão no intervalo de 10 a 12. Tá ok? Então, fica a cargo do modelador adotar o PROC V ou a função C. Tá ok? Continuando nossa aula, uso de simulação para tomar a decisão. Um exemplo real. Aqui nós vamos simular uma empresa que deseja saber se determinado empreendimento é ou não viável. Tá ok? Então, aqui nós temos o preço de venda que é fixo em 25. O lucro será obtido pelo preço de venda menos o custo e matéria-prima menos o custo de mão de obra vezes a demanda menos o custo e despesas fixas. Tá ok? E alguns custos. O custo da matéria-prima é obtido pelo menor custo da matéria-prima mais a diferença do maior pelo menor custo vezes o número aleatório que iremos gerar. Então, aqui nós temos a tabela preço de venda o CDF que é o custo e despesas fixas a demanda que no caso o maior valor 12 o custo da matéria-prima maior valor 12 reais e menor valor 8. No experimento nessa parte nós iremos realizar o experimento. Aqui está a distribuição de frequência já no intervalo para o custo mundial em relação a cada fornecedor. E para calcularmos a demanda a empresa estimou que a demanda segue uma distribuição normal com uma média de 13 mil e um desvio padrão de 3 mil e 800 reais desculpa unidades. No Excel utilizaremos a função invi.norm que retorna o inverso da distribuição cumulativa normal. Vamos clicar aqui para mostrar como foi feito todos os cálculos. O primeiro passo é escrever a matriz essa matriz aqui com informações do exemplo preço de venda a parte de demanda e desvio padrão no caso a gente estimar a demanda futura o custo matéria bom vamos deletar aqui e mostrar como foi feito nesse caso aqui foi feito mil simulações vou mostrar como foi feito o cálculo para simular o custo último de obra mais uma vez igual procv aleatório vezes 1 vamos procurar valores que estão na forma unitária que estão nessa tabela aqui e o valor que nós queremos está na terceira coluna ok bom com o cano em F4 ou em F9 a tabela fica atualizada sempre por quê? porque a função aleatória é uma função do tom de bolagem os custos e despesas fixos são constantes e o preço também são constantes ok o preço e o custo de despesas fixos são constantes e como foi feito o cálculo do custo da mão de obra pega-se o menor valor mais a diferença entre o menor valor maior valor menos o menor valor vezes a função aleatória ok então vamos supor que deu no caso aqui vamos supor que deu 8 8 menos 12 são 4 certo 8 mais 4 12 12 vamos supor que deu um numeratório de 50 então o valor do custo será de 6 reais essa ok e sempre que clicar em f4